Preços baixos com muita economia neste fim de ano você encontra na Potiguar. Potiguar é referência em muita economia para você que está construindo ou reformando a sua casa. A Potiguar tem tudo o que você precisa. Estamos localizados aqui na BR-316. Vamos conversar com o nosso gerente que traz mais informações e promoções para você. É isso aí pessoal, nós continuamos com as nossas promoções de final de ano. Aqui na Potiguar nós temos promoções de verdade. Nós temos aqui janela 1x1, vidro canelado a partir de R$ 129,90. Nós temos também textura, textura acrílica da Hidracor de R$ 99,90. Nós temos também o vaso acoplado DECA-ISI de R$ 289,90. E é isso aí, as promoções não param. Em toda loja nós temos produtos na promoção. Lenilson, vamos falar também das condições de pagamento que a Potiguar separou também ofertas especiais, mas também facilita na hora de você pagar as suas compras. É isso aí. A Potiguar a gente tem a forma de pagamento à vista, no PIX, no crédito, uma vez no débito, no crédito. E temos também em 10 vezes todos os cartões de crédito. Então é isso aí, pessoal. Não perca tempo, venha para a Potiguar. Nós estamos localizados aqui às margens da BR-316. E lembrando, aqui você tem, aqui você pode, tem as promoções que você precisa e as facilidades também para você pagar as suas compras. Fique andando por aí, não, procurando preços baixos. Vem para cá, venha conferir, venha nos visitar e aproveitar as nossas promoções. Fique andando por aí, não, procurando preços baixos.